Música Corte especial do STJ define que comprovação de feriado local na segunda-feira de carnaval deve ser feita no momento da apresentação do recurso. O colegiado afastou a tese de que não seria necessária a demonstração da suspensão do expediente em tribunais locais. O julgamento acaba com a dúvida que havia entre as partes e os advogados em casos de feriados não previstos em lei federal. A questão foi levantada em relação à segunda-feira de carnaval, que é dia de folga em algumas cidades e em outras não. Mas vale para todos os feriados municipais ou estaduais. Se as partes ou os advogados deixarem de comprovar no ato da apresentação do recurso que em determinada data não houve expediente forense, fica estabelecido que o prazo correu sem suspensão. No entanto, o relator ministro Luiz Felipe Salomão sugeriu que a comprovação do feriado local seja exigida somente a partir de agora. A Corte Especial seguiu a sugestão por maioria de votos. Assim, fica definido que nos processos anteriores à publicação do acórdão ainda está resguardado o direito de comprovação do feriado após a apresentação do recurso sem o risco de perda do prazo. Música 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 Música